Música Teca, o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos fazer um bolinho de chuva, mas é um bolinho de chuva diferente. Não é de pingar na colher, é de enrolar na mão. Quem fazia muito pra mim era minha tia gorda, tá? Opa! Ela vem da minha mãe, da minha avó. É um bolinho muito conhecido na roça pra tomar café da tarde. Vamos lá então? Primeiro ingrediente. A farinha de trigo. Então tá aqui o copinho, né? Eu vou pedir 250. 250. Duas colheres de manteiga bem vaga. Uma pitada de sal. Aí, ó. Música Duas colheres de sopa de açúcar. Um ovo inteiro. Ovo orgânico. Música Três. Quatro. Música Música Bom, agora eu vou dar uma pitadinha do leite, ó. Daquele leite, tá? Aí vai colocando leite até dar o ponto. É. Essas receitas de vovó, a gente... Elas não tinham nada muito certo, assim, né? Elas tudo meio no... No olho. E... Mas você vê que ela já mudou, ó. Tá vendo? Mas já, ó. 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 Já tá dando consistência, já, ó. Já tá chegando no ponto. A gente, quando aprende coisa antiga, de vovó, de mamãe... Mamãe fala, filha, pega, põe a mão na massa. Só assim que você aprende. Aí, gente, ó. Ela fica uma massa meia quebradiça. Meio consistência de massa podre, né? É. Já foi todo o leite, não? Não, ainda tem mais um pouquinho. Que é pro final mesmo. Agora o restinho do leite. Aí, gente, que belezinha, ó. Aí você faz uma... argolinha. Eu faço uma argolinha. Eu gosto de argolinha. Coloca papel, toalha. Pronto. Então tem a sequência, ó, gente. O bolinho. As rosquinhas tá aqui. Frigideira. Papel, toalha. O Tec, você sabe o que fica bom? Hum. É... Como é que é? Pela cor? Como é que é? Pela cor. É, ó. Se ela é bela, ela entra clarinha, ó. Olha como ela... Ela tem que ficar nesse tom marronzinho, ó. Aí ela fritou bem, tanto por dentro como por fora. Parece um camarãozinho. É. Olha aí, gente, olha que cor bonita, ó. Maravilhoso. Essas rosquinhas, elas podem ser feitas e serem guardadas em latas. Tá? Ah, depois de pronta. Depois de pronta. Mesmo com açúcar, tudo. Você pode guardar. E ela... Ela aguenta assim, mais de uma semana. Ela não estraga. Em lata, bem fechada mesmo. Põe o papel, né? Lógico que põe o papel. E depois você vai jogar ela ali. Aí quando você vai servir um cafezinho, um chá, é só destapar. Toma. Toma. Sente o cheirinho do café. Vamos, gente. Silêncio. Olha lá, ó. Chegou. Eba! Vamos vim. Vamos, vamos, vamos. Vamos te dar. Gostoso, né? Ele é sequinho. Dá minha roça. E viva a sustentabilidade. É isso aí. Isso é bom pra juntar neto pra fazer. Tá reinando muito? Vão levar eles pra beira da mesa. Põe todo mundo pra brincar com o massinho. E aí saem essas rosquinhas. E aí tem a recompensa no filme. Claro, né? Isso aqui é uma delícia com chocolate quente. Tchau. Tchau. Tchau.